Uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas em um terremoto neste sábado, dia 1º de outubro, na ilha Indonésia de Sumatra. Olá, pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O tremor de 5,9 graus, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade relativamente baixa de 13 quilômetros, pouco antes das 2,30 horas locais, a 40 quilômetros da cidade de Sibolga, na província norte de Sumatra. Um homem de 50 anos morreu vítima de ataque cardíaco provocado pelo terremoto e pelo menos 25 pessoas ficaram feridas e formou a diretora da Agência Regional de Gestão de Catástrofes, Febrina Tapulon. As autoridades ainda avaliam os danos. As redes de energia elétrica e telecomunicações foram afetadas. A Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia registrou quase 50 tremores secundários. A Indonésia fica no Anel de Fogo do Pacífico, região que registra terremotos com frequência. Em 2004, por exemplo, um terremoto de 9,1 graus de magnitude na costa de Sumatra provocou um tsunami que matou 220 mil pessoas, incluindo 170 mil na Indonésia. Então, pessoal, infelizmente, essas são as notícias para o primeiro dia de outubro na Indonésia, que não começou nada bem. Vamos continuar de olho nessa e outras notícias e mais novidades. eu vou trazendo para vocês aqui nos próximos vídeos. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima eleição de paz, de tranquilidade, e que possamos todos fazer o melhor para o nosso Brasil. Deus abençoe a todos.